Outra coisa interessante, ela era uma excelente prostituta, devia de ser uma mulher linda e maravilhosa, devia de ser uma artista na arte da prostituição, e como é que eu sei isso? O que ela tinha na mão? Um vaso de... Gente, só o vaso de alabastro, alabastro é aquela pedra negra, dura, maravilhosa, é uma das pedras menos porosas que existe, se hoje você for a Israel, se hoje você for a Egito, se você quiser comprar um vaso de alabastro desse tamaninho aqui, você não compra por menos de 100 dólares, olha o tamanho que eu estou dando, a Bíblia diz que o vaso dela cabia pelo menos um litro de perfume, que tamanho que era esse vaso, quanto custava esse vaso? Era o vaso, não era o que ela usava comumente, era aquele que ela tinha guardado em casa, porque a prostituta, quando saia para se prostituir, ela botava minissaia, botava um bustier, punha um fio dental, prostituta em Israel, usava roupa igual as outras mulheres, como é que sabia então que ela era prostituta? O batom, e especialmente o perfume, o perfume era uma forma de atrair, parks à Vietnamese, não era o que você precisava fazer, como é que você trouxe, 優ado final por fazer ciis, mas realmente algo legal também,